Oi, eu sou o Fernando, médico da Central de Regulação do Estado, aqui da região oeste do Paraná, que fica centralizado aqui no Consamu, no Cascavel. Eu vim informar a todos que a nossa realidade, em função da pandemia, está extremamente complexa. Nós estamos hoje com aproximadamente 500 pacientes aguardando leito. Desses 500 pacientes, aproximadamente 300 pacientes são por contaminação por Covid, que estão necessitando de internação. Peço a todos que se cuidem, que evitem aglomerações, que usem máscara, que usem álcool gel, que respeitem as medidas de restrição que estão sendo adotadas em toda a região.